E aí, Maurício? E aí, neném? E aí, Tati? Olha o velho, o velho já tá sentado na festa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá. Os meninos estão trabalhando forte aqui pra dar conta do retado. Ó, esse menino aqui tem três dias que ele não come. Três dias que ele não come. Só porque sabe que tem jantar. De todos os casos, não pense eu que sou um cara mais forte, é o que mais come. Quem mais come é essa aqui, ó. É ele? É ele. Toma aqui pra isso, irmão. Assustador. Dessa mesa. Parece que tá cheio, não tá cheio. Eu acredito que essa é a sua parte só. É. É. Eu também acho. Eu acho. Ainda mais um pouquinho que vão colocar ainda, né? 22, hein? Maurício, eu tenho um filho de 22 anos de idade, velho. Pra você ver como você é velho, cara. É velho. Você só não é mais velho porque o pai da sua esposa tá aqui. Presta um pouco a câmera. Tá travado. Dá aqui a câmera. Dá a câmera aqui. Ela não mostra assim, ó. Nossa senhora. A mistura de Valmor Chagas com Francisco Coco. Isso aqui é estilo, Renato. Isso aqui é estilo. A única coisa que você tem é cabelo, mas é tudo branco. Não é tudo não. Olha isso. Eu passei lá aqui. Que nem você passar. É verdade. Tá na regra. Tá na regra. Deixa eu ver se você fez a barba. Não fez a barba? Não fiz. Não, é que assim, eu quero fazer o lag dele com o gorila. No estilo gorila. Ah, no estilo gorila. Eu comprei a meta de me chamar de Ramon. Oi? Sim, sim. Fazer 21 sofrer na dona só. Filho de 22. Esses dois juntos. Nossa, coitado. É perigoso. A gente tava falando agora que nós vai conhecê-los. O Brasil. Vamos rodar o Brasil agora. A gente já foi pra Minas. Novo projetinho. Projetinho. Meninas. Meninas não. O gnome é o menino comportado. Terrorista é esse. Não sou nada. Esse é terrorista. O gnome é um menino de boa. Ô Gui, você tá de boa? Tô de boa. Aí sim, fala quem não tá. Tô sossegado, tô sossegado. Renato, 22 anos você nasce do Gui. Hã? 22 anos do Gui. 22. Você lembra... Onde que você tava no seu aniversário de 21 anos, Gui? 21? Você tava no Canadá ainda? Tava no lockdown dentro de casa. Foi no lockdown, na verdade. Ah, foi no... Foi no ano passado. Eu não podia sair de casa na época, porque o meu padrasto era grupo de risco, então eu ficava só em casa. A gente não tinha nem começado o projeto ainda, né Renato? O projeto do Gui começou no início de julho. Foi em julho, é verdade. Dois meses? Depois do aniversário. No início de julho. O aniversário dele foi no sábado, a gente começou o projeto numa segunda. Tô falando. É só isso que eu queria falar mesmo. Tô falando, Lucio. O bichinho não tem um ano de projeto ainda. E olha como tá. Tá louco. Mauricião, faz um favor pra mim. Coloca uma sequência. Coloca uma foto, deixa uns segundos, e vai colocando a sequência de evolução do Gui, de julho até agora. Ah, eu pensei que você ia pedir desde... De um obeso ao emagrecimento. Do emagrecimento, a construção de um off-season pra construção muscular. Aquela foto que você tá saindo da piscina, você tá maior garoto de capa de revista, hein? Tá, eu passo tão, né? Faz a foto. Aquilo ali rendeu, viu? E aquela outra que tá... Rendeu. Olha, vou te falar aí, Renato. Rendeu muita gente me chamando de sogro. Eita, nossa. E aí, de 22 anos? 22, Maurício, eu nem acredito. Parece que foi ontem que fiz 18. Agora já passou 4 anos. Agora já era, passou dos 18 assim, né? Olha o seu pai. Fez 18 ontem também, Maurício. Já tá assim, já. Não passou assim. Eu vou processar... Sabe o quê? Provas, os vídeos são evidências. Eu vou processar ele e eu vou resgatar tudo que eu paguei de salário pra ele esses anos todos em cima do processo. Deixa ele. Você vai ficar pobre de novo, viu, Maurício? Renato. Só no processo. Renato. Mas ele esquece que eu edito. Gnomo tem um projetinho e eu tenho um processinho pra você. Pra quem? Quais chances? 120% Renato, sabe quem veio também? Balestrin. Cadê? Eita! Olha o Júri. É o Júri ali debaixo da mesa. Júri tá debaixo da mesa ali. Júri, sai da mesa aí, Júri. Sai da mesa aí, Júri. Sai da mesa aí, Júri. O Balestrin veio. Ele tá debaixo da mesa ali, de boa. Olha aqui. É o medo. É o medo. É o medo. Renato, posso te fazer uma pergunta? Não. 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 Então tá. Tá com limosão. É, eu tô. Ó. É bom que você mostra respeito. Eu perguntei e você falou não. Não, não, não. Não. Eu sei que as pessoas dos vídeos agora tão doidas pra perguntar, saber qual é a pergunta. Mas não. Vocês não vão saber. Ó, ó. Que balada. De quanto, de quanto, Júri? É o Júri. Tô percebendo. O Júri vai no Flow. É, gente. Por favor. Terça-feira. No caso, amanhã. Amanhã. O Júlio estará no Flow. Vai ser muito legal. Vamos prestigiar o Flow do Julião. Afinal de contas, ele tá indo lá representar todos os atletas do fisiculturismo e toda a história que ele tem. Cara, como é que vai ser Flow com Monarque e Júlio? Eu vou mostrar pra vocês. Meu amigo, é a Guerra da Fumaça. Vai ser assim. Vai ser assim. Vai ser só assim. Esse vai ser. Pergunta pro Gui qual é o que ele queria mais de presente. Vamos ver. Qual o maior presente que ele queria. O presente que eu mais queria? Tá com o chip igual do Ramon. Porra, filho. Você também não sabe pedir. Isso é impossível. Tá com o chip igual o Ramon. Porra, Gui. Não dá, né? É que não dá, né? A gente pode sonhar, né? Ô, Gui. Seu pai pode comprar o mundo. Que é uma única coisa que seu pai não consegue comprar no momento. A longo prazo? Com investimento? Talvez. Às vezes nem com investimento. Nem com investimento. Mas assim. Mano, ó. Você podia pedir qualquer coisa, Gui. Que seu pai comprava qualquer coisa. Ele vai lá e me pede o shape do Ramon. Não dá pra comprar. Pô, isso não dá pra comprar, filho. É, deu. Se não, eu comprar um pra minha vista. É, Maurício. Não sei, Maurício. Tô bem feliz. Tô bem satisfeito com tudo que eu tenho agora. Tipo, eu só gosto da nossa convivência. De tá aqui com vocês. Da galera do CT. Que agora, tipo, é uma família pra mim também. Então, eu tô bem feliz. Não tem nada assim, tipo, material que eu quisesse. Mas eu não disse que era material? Ah. Então? Eu sei. Eu sei. Tati. Não vai falar um negócio que você vai se arrepender depois, Tati. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas aí eu vou arrumar muito problema. Eu sei que quando ele era desse tamanzinho assim. Porque o Gui já foi desse tamanzinho. Eu ia buscar ele na escola. Ele tinha aqueles 10 anos, 10 anos. Aí ele falava sempre que ele queria um irmão. Aí já não bastava um. Depois ele veio pedir o outro. Então, ó. Eu já deito com a ponte. Dei dois irmãos. Tá vendo? Nada é a curto prazo. Falei que queria um irmão naquela época. Fui ter com 22 anos, segundo irmãozinho. Ô, Gui. Eu comprei um presente pra você, Gui. Qual foi, Maurício? É mesmo? É verdade. E assim, foi difícil achar. Mas eu achei. E eu acho que vai te ajudar e vai salvar a sua vida, cara. Qual que é, Maurício? Eu acho que vai salvar a sua vida e vai ajudar muito todos nós que estamos aqui presentes e que convivem com você. É mesmo? O senhor sentado na peste. Na cadeira. Senhor, eu tô brincando. Eu vou... Eu vou pegar ali, peraí. Renata, acabamos de receber a notícia aqui que aconteceu. Um milhão de inscritos no canal da Max Titânio. Sabe o que isso significa? Significa que nós somos uma família de um milhão de pessoas que acompanham o real esporte que vive em todos nós. Bodybuilding. Quem acompanha o canal da Max sabe que a essência do nosso esporte tá ali. Onde, através do bodybuilding, nós tentamos mudar a vida de vocês. motivá-los, inspirá-los, ensiná-los para que vocês possam cada vez mais evoluir em seus objetivos. O esporte bodybuilding é um esporte de força, capacidade mental, resiliência, consistência, qualidades únicas que se você aplicar na sua vida, você vai ser um aluno melhor, um profissional melhor, um pai de família melhor, uma mãe de família melhor. Ou um atleta melhor. Somos um milhão. Que legal, mano. Parabéns. Parabéns. Vou dar um parabéns aqui pro Gui também. E um parabéns pro Gui, que foi o primeiro atleta a conhecer o CT. Nessa mudança. Verdade, Gui. Que legal. Nessa mudança. Eu? Exatamente. O Gnomo é o 01 do CT. Eu e o Gnomo, nós fomos anunciados juntos no YouTube da Max. Mas eu queria deixar um recado. O YouTube da Max vai muito além do Renato Cariani. O YouTube da Max vai lá atrás. Quando o nosso grande Júlio Balestrin começou ali do zero o canal e puxou aos 550 mil inscritos. Com muito trabalho. Mesmo não sendo, vamos dizer assim, a profissão do Júlio, ele assumiu essa empreitada. Então, Julião, esse parabéns é pra você. Você foi e sempre será o grande embaixador do nosso time de atletas. E aí, Gui, eu tenho um presente pra você. E aí, Gui? Vou até segurar aqui, Mauricião. E eu acho... Não, não, pode. Segurar. Pode segurar. Tem que ter um ciúme da câmera dele, entendeu? Pega na bunda dele, mas não pega na câmera dele. Eu comprei o presente, mas acho que vai ajudar todos nós. Principalmente vocês da família, tá? Com o Gui. Gui, não deu pra embrulhar? Tá com etiqueta da internet, mas... Valeu, muito obrigado, Gui. Obrigado, Gui. Abrei. Que isso vai ajudar muito você na sua empreitada. Não, isso vai vir uma zoeira pra cima de você. Você tá se preparando? Que isso? Não se emocione. Porque é sacanagem. Tá? Eu conheço o Maurício, é sacanagem. Não fica feliz, é sacanagem. Novo mapa da cidade de Campinas. Mano, ele teve coragem de comprar um mapa da cidade de Campinas pra você. Você já pode voltar, Gui. Já conhece toda a cidade. Agora sim, né? Tá. Eu vou te contar a história, Maurício. A história é assim... Lembra que eu competi em Campinas? O Gui às vezes viaja a tanta maionese. Vou contar o que aconteceu com Gui. Vou contar o que aconteceu. Quase que o guinomo foi preso por causa do Gui. Check-in do avião. Pergunta padrão do funcionário da companhia aérea. O senhor está trazendo algum objeto cortante? Algum tipo de objeto que está proibido nessa lista? Os dois? Não. Aí ela perguntou. Sua mala... Mala de despacho. Sua mala ficou na ausência... Na sua ausência durante dez minutos ou um tempo mais? Em algum momento a sua mala ficou longe de você? Aí o Gui... Não. Não. Aí ele... É... Não que eu lembre. Aí a mulher começou a interrogar ele. Não que eu lembre. Não que eu saiba... Mano, desde que eu competi lá em Campinas, a gente percebe que o Gui ainda está meio perdido lá em Campinas. Aquele final de semana eu fiquei retardado durante os três dias. Aquele final de semana a gente assim ó... Cadê as pulseirinhas? Cadê as pulseirinhas? Meu, tá aí e tal, não tá. Ligando lá... A gente na portaria. Eu ligando pra Max, gente, cadê minhas pulseiras? As pulseiras da galera, a gente precisa gravar, a gente tem que entrar no evento. Cadê as pulseiras? E a gente começou, não sei, não sei, não sei. O cara da recepção... O Gui foi o primeiro a chegar. Entregou as pulseiras. Mesmo, né? E aí o cara disse, não, não tá comigo, não tá comigo. Aí o Gui ali, aí ele olhou e falou assim... Mas eu não entreguei pra você, o Gui? É. Entregou pra mim. Pô, a gente tá interesse minutos aqui. Todo mundo deu só no fone aqui. Não foi razão no último. Muitas coisas. Eu mandei outro dia pra ele, né? No domingo eu falei, Gui, a sua marmita tá aqui. Mandei a foto. Aí na segunda-feira eu fui pegar minha marmita e falei, cadê minha marmita? Ele falou assim, eu comia que você deixou pra mim. Aí eu mandei a foto, ele comia a minha e deixou a dele. Todo dia uma coisa dessa. Pode ver, Gui. Ela é o mapa completo da cidade, tá? É grande, dá pra você colocar no seu quarto. E toda vez você acordar, olhar e voltar pra cá. Você não vai nem ter saudade e já vai conhecer. Olha o tamanho do mapa. O mapa grande, cara. É cidade grande, né? E quando ele faz café pra ele e some? Lembra aquele dia que a gente chegou lá? Ele fez o café e deixou... Ele botava pra ferver e fica. E aí, amor? Top, eu vou ter esse presente. Você viu? Foi o que é a gente? Não sei o que é essa sacanagem. Ele fica todo feliz, parece que não. Fica feliz, é essa sacanagem. Não, não é, cara. É assim, eu acho que ele sabendo o mapa, a cidade inteira conhecendo Campinas... Eu vou saber ele não voltar pra casa. Ele volta. Não, Gui, tem outro presente pra você. Bom, agora sim, agora sim. Tá bonita a festa, Gui? Tá legal. Você viu que a Tati fez uma lição. Pra quem não sabe, é a primeira vez que eu tô tendo uma festa de aniversário em família. Já fiz várias vezes com os amigos, mas em família nunca fiz. Porque... É a primeira festa de aniversário em família? Em família só. Aí eu sempre fiz com os meus amigos, assim, todo ano. Porque minha mãe, tipo, a religião da minha mãe, eles não comemoram o aniversário e tal. Então minha mãe nunca, a gente nunca comemorou o aniversário dentro de casa. Então toda vez que eu, tipo, tinha o aniversário, eu saio com os meus amigos. Caraca, né? Né? Sua casa é assim também, Gui? Hã? Sua casa é assim também? Ah, eu já tive um aniversário, já de boa. Mas quando eu era aqui, eu tinha... Hoje em dia ninguém ligou a família. Não, calma. A mãe do Gui não me deixava ele assistir Dragon Ball. Chega não, Gui, Gui. Gui, eu não sei. A mãe do Gui não me deixava ele assistir Dragon Ball. É... Sua mãe não me deixava? Ela não me deixava assistir Dragon Ball nem Yu-Gi-Oh. Ela falava que... As cartas do demônio. É, falava que não era de Deus, tá ligado? Ah, não. Eu gostei. Ficou muito bonito. Ai, ai, Maurício. Dois presentes, mano. Caramba, ganhei o mapa de Campinas e agora... Mapa de São Paulo. Eu acho que você vai gostar mais do mapa de Campinas, Gui. Caramba. Deixa eu ver. Se não servir, troca lá no sentado lá do lado do CT. Sacola tecnológica ia acabar sem... É, sacola da McDrone. É, sacola da McDrone. Tchau, Valeria, tchau, Marilis. Valeria! Dá um soquinho, ó. Ele quer que dá um soquinho. Ah, não, né? A pedra. Ó, nossa. Aí sim, hein? Bravo, hein? Cardio. Just do it. Just do it. Obrigado, Maurício. O tamanho é M que você gosta de jogar radinho. Nunca, não. Mas é estranho. É que eu fiquei feliz. Não, é que eu tinha que dar um abraço. Feliz aniversário, Gui. Papai do céu te abençoe muito. Valeu. Ó, a Valentina tá comendo lá já. A Valentina não gosta de coisa crua. Brincadeira. Ó, eu representei, né? Representou, representou. O que é um bagulho? Posso lhe fazer uma pergunta? Eu ia perguntar. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Ah, obrigada. Que era aquela pergunta que eu queria fazer pro pai de vocês. O que que seu pai te deu de presente? Ainda não me deu presente. Suave. Não, mas eu ganhei bastante coisa esse ano. Tô bem feliz. Que cálculo que é? Pois. Quando eu tinha a idade do Gui. Quando eu tinha a idade do Gui. Que ele nasceu. Ai Gui, tá na hora. A verdade é que eu fiquei sabendo que eu ia ser pai aos 21 anos. Você viu a foto que ele postou ontem no Instagram? Eu vi. Você viu o que que eu comentei? Não. Vai lá. Escreve pra galera ver. Vou colocar. Escreve aí. E aí Marcelo? Pistache. Quem fez? Está lá no meu Instagram. Vai lá no Instagram da Tati e deixa um live. Facilita. Ô Renato. O que que você deu de presente pro Gui? Hã? Oi? No Gui. O que que você deu de presente pro Gui? A festa de aniversário dele. Ó, isso sim Gui. De 22. Juntos comigo, hein? Eu planejei. Mas qual dos dois que foi o responsável pela festa? Com a Tati. A gente não fez nada, né? É verdade. Parece um euzinho. Eu não fiz nada. Com a Tati e a Valentina só, Renato. Falaram que você não fez nada. Bem digo, eu falei nada não. Não, realmente eu não fiz nada. Mas e o Black? E o A? Ah tá, foi ele que passou, né? Quem canta? Mas eu ganhei um shape de 21 anos. Você ganhou um shape, né? É, 21. Ô Renato, esse último ano que você ficou mais com Gui assim, Esse último ano ele foi um menino muito aplicado? Ainda não. Mas vai ser. Vamos dar parabéns? Vamos cantar. Eu ia falar se ia ter depois o parabéns. Cadê a vela, mano? Cadê a vela? Eu babei assim, né? Eu comi tudo o recheio e dei pra ele babado. Mas eu não lembro. Uma vez a gente tava comendo amendoim. Lembra da amenda? Que raiva, cara. Que raiva. Tipo ferreiro rochê? Não. Amenda salgada. Muito bom. Comprei uma porção de amêndoas salgadas. E nós estávamos assistindo o filme. Sabe o que ela fazia? Ela ficava lambendo amêndoas pra tirar o sal e devolvia lá. Lambendo. E eu falei pra ela, nossa, essas amêndoas vieram molhadas. Que esquisita. Porca, cara. Que porca mesmo. Então, vai falar que eu sou porca? Ele usa a mesma escova de dente que eu. Ah, eu uso ou você que usa a mesma escova de dente que eu? A gente usa a mesma escova de dente. E o parabéns, assim. Tá meio estranho, né? O clima tá ficando pesado, né? É a primeira festa que eu tenho aqui com a família. Parabéns pra vocês. Espera aí, espera aí, espera aí. Apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Cadê a vela? Espera aí. Que que aconteceu, Renat? Esqueci a vela. Foi só você elogiar, foi elogiar. A minha primeira festa não deu muito. Filho, ó, não tem vela? E agora? Banheiro, não tem vela? Vamos pegar um fósser? Não, tem vela. Tem vela no rádio ali, aquelas de cheirinho. Olha aqui, ó. Olha, vela aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Tem vela. a vela ali. Olha a vela aqui ó. Olha a vela aqui ó. Olha a vela aqui ó. Olha a vela! Da criança esquece a chupeta, da adulta esquece a vela. Acontece gente, acontece. 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 Eu falei nossa, eu tenho uma recordação aqui. Lembra? Cuidado que tem como é isso. Cuidado que tá passando o velho com a vela. Tá passando o de fogo. Tá passando o de fogo. Vai lá com o irmão, vai lá com o irmão. Vai lá com o irmão, vai lá com o irmão Thales. Vem cá filho! Vai lá! Vai lá! Parabéns pra você, essa lata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa lata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E muda, mudou. Como é que é? É, é pique. É pique. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. Vai, ri, 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 ri. Calma! Com quem será? Com quem será? Com quem será que o que vai casar? Vai depender! Vai depender! Pega a lista aí, Gê! Ah, de AZ? Vai senhora da alfabética que a gente vai falar, de chegada. Posso sobrar vela? Discurso, Gui. Posso sobrar vela? Discurso. Pode sobrar, tá? Você junto com seu irmão, só pra vela. Não pode copiar, hein? Vai! Boa! Não, isso é só... Sopra! Sopra! Peraí, peraí, peraí. É porque tá de Covid e não se assombra em cima do bolso. Isso, pronto. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar... Cadê a faca, amor? Não, a faca. Parabéns, Gui. Valeu, Marcelo. Felicidadinha. Obrigado. Faz uma pose aí do lado 22. Se isso tá certo ou não, a gente não sabe. Se isso tá certo ou não, a gente não sabe. Mas a gente tem que manter a tradição. Você vai fazer o desejo de baixo pra cima. Tá bom. Cuidado com o desejo que ele vai bater na porta agora, hein? Ó. Cuidado com o seu desejo. Cuidado. 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 Cuidado com o desejo. 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 A estrinza tirou. Aja o pulmão. Olha o primeiro pedaço. Você não gosta, mas eu vou dar pra você. Marmelado. Cadê o abraço do seu irmão? Se ama o irmão dele. Cadê o te amo? Marmelado. Os caras suados. Olha como ele tá. Mesmo que tivesse, não ia adiantar. Os dois aí são muito. Ô Gui, faz um discurso aí pra gente. O discurso do aniversário. Não, não, não. Isso é muito bom. Faz assim, e aí moça. Então o grupo representou. Não, eles dão uma facada aqui. Ah, eu queria agradecer a todos por estar aqui. Eu tô bem feliz hoje. Eu não sou muito bom com as palavras, mas eu tô bem grato. Só isso. Como que tinha que ser o discurso? Faz um discurso de aniversário, por favor. Fica no canal que aniversário do Gui, pô. Esse cara é personal. Esse cara é personal. Nada mal. Se você não consegue dar um presente pra ele dessa pandemia, deixa um like. Boa! Se você deixar um like, vai ser um presente pra ele, tipo. E o inscrito? E se inscreve no canal e ativa o sininho pra ver, mas não te peço isso. Pô, tá aí, toca aí, meu. Tá contratado. A partir de amanhã você começa a gravar. Oh! Gravar. Ser gravado. Ser gravado. Não, assustei agora. Coração parou. Perdeu o trabalho. Perdeu o trabalho já, nossa. Parou. Acabou. Acabou de estar tendendo negócio ali, né? Vamos embora. Não. Mas nós conversamos tem meia hora ali. Não, não. Mas como é? Mas eu vou ter que... Eu vou ter que, assim... É... Treinar? Ele tá pensando já no vídeo, né? Não, eu vou ter que treinar. Ó, vem cá. Vou te falar um negócio aqui. Ah, nossa. Vou trabalhar um ano inteiro. Pode... Vou ficar três anos... Três mil anos aqui. Três mil anos. Você vê que eu sou rápido no argumento, né? Foi bom. Ok. Você tocou pra comprar o quê? Tapa o nosso. É jogador caro. É jogador caro. É um gosto milhão de reais. É um gosto milhão de reais. É um gosto milhão de reais. Você me taca por um milhão de reais. Meu preço é alto, senhor. Três anos seguidos. Mas eu tenho que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. Agora, gente, com o gol, né? Mas... Você se aqui tudo embora, tchau. Embora da minha casa. Tchau. Como mandar, galera. Vai embora, vai. Chega. Vai embora, não. Deu muito prejuízo. No começo doci aqui, ó. Esse daí é tipo o Ferrero Rocher. É? Eu sei de todos. Você quer ver? No começo dourado. No começo dourado, pai. Tá aí, Mourichão. Fecha aniversário. Meu filho com 22 anos de idade. Menino brilhante, incrível, que todos nós amamos. Quem convive com ele sabe que pessoa especial que ele é. Humilde, amoroso, focado, determinado, preocupado com todos e muito apegado à família. Então, vocês também são nossa família. Estar aqui é como se vocês estivessem participando desse aniversário. Tudo bem, temos aqui oito adultos e quatro crianças. Época de pandemia. Não dá pra fazer uma festa de verdade. Só estão aqui os familiares. Mas... Meu filhote tá muito feliz. Afinal de contas, essa é a primeira festa de aniversário da vida dele. Demorou 22 anos, mas ele tem uma bela festa. Lembra o que eu falei, né? Se você deixar um like, vai dar um presente pra ele. E ativar o sininho. E... Escrever no canal também. Pra que você vai dar um presente pra ele. Tipo assim... Se você fazer isso, você dá um milhão de reais por ele. Nossa Senhora. Ele tá com um milhão na cabeça. Renato, o que você falou com um milhão na cabeça? Boa Gui, 22 anos. Saca aí, vamos fazer a avaliação do shape. NÃO! 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 Poxa, eu tô com o bolo na mão... Aproveita sua dieta, Gui, NÃO! Onde você quer abrir dietas? Hoje eu quero abrir a dieta! Maurício não comeu mais de... Comeu uns dois quilos de comida hoje! Verdade! Se eu filmasse Maurício não... Só que ele não tá com... É a galera não bota febre. É a energia pro treino de perna. É energia. Só que ele ainda... Só de sustituir, Maurício comeu cinco pratos, cada um tinha... Aproximadamente 350 gramas. Só que o irmão me foge da geladeira, né? É. Tá solto, né? Por enquanto, tu tá no shape ainda. Tô no shape, não. Não tá no shape ainda, entendeu? Por enquanto. E aí, feliz por esse menino? Demais. Muito feliz mesmo. E agora, merecido. A partir de amanhã, a gente já vai começar o nosso projeto de ir pelo Brasil. A verdade, a gente comprou uma van. Uma van e uma gopro. Uma van e uma gopro. Galera, pode ser só um projetinho, pai. O filho do tiozão. Vocês vão envelopar da PlusArt. Vamos envelopar a Kombi. De rosa, pai. Bem de pensante. Faz como ele falou, Carlos. Chama a Baianinha, pai. Tá ligado? Pô, podia ser a Baianinha no balão também. Chama ela não. Chama ela não. Não chama ela não. Eu não sei como finaliza esse vídeo. Como finaliza? É muita pedra. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.